Eu não queria chorar, mas meu coração tá mandando. Nunca senti tanto apérito aqui. Tudo que eu quero é te ver feliz, meu amor. Mas você não me escuta. Eu tô aqui com você, Dulce. E tudo que eu quero agora é ouvir o que você tem pra dizer. Não é não. Só é de uma Cecília que me escuta. Oh, Dulce, conversa com o papai. Eu tenho certeza que ele quer muito saber o que tá te deixando assim tão triste. Eu já disse um milhão de vezes. Eu não quero que ele se case com a Nicole. Fica calma, meu amor. Eu não consigo encostar dela, papi. Eu não consigo. Boa tarde. Eu tenho uma reserva em meu nome. É Vitor Gamboa. Por favor, é só uma perguntinha rápida. É que eu tô esperando um amigo. Eu queria saber se ele já passou por aqui por acaso procurando por mim. Qual o nome dele? É Gustavo Larios. Não, ele ainda não passou por aqui. Engraçado, eu avisei ele que eu chegaria hoje. Qual o abraço é melhor? O meu ou da Nicole? Se eu te falar, você não conta pra ninguém? Pode falar. O seu, é claro. Ai, filha. Eu sonhei em te dar uma nova família, meu amor. E nunca imaginei que a notícia do meu casamento fosse te deixar assim. Por que você não me perguntou? Eu achava que você fosse ficar feliz com a notícia. Mas eu não fiquei, né? Eu até fiz uma coisa feia, papi. Eu sei, mas eu te entendo. Quis deixar a Nicole com raiva pra ela não voltar nunca mais. A gente podia ter conversado antes e ter evitado essa confusão toda. Você me desculpa? Só se você me desculpar primeiro. É claro que sim. E nunca mais vai me obrigar a sair com a Nicole. Só se você quiser. Irmãzinha, a gente se entendeu. Ah, eu fico muito feliz. Porque não tem nada mais bonito que ver pai e filha juntos. Obrigada, irmã Cecília. Obrigado, irmã. Dulce, agora você nos dá licença. Eu quero ter uma conversa só com a irmã Cecília. Que tal você ir lá em cima ver como é que estão os nossos convidados? E eu, pois. Estava com saudade dele. Vou contar tudo o que aconteceu. Bem, Cecília. Desculpa, senhor Gustavo. Mas eu preciso falar primeiro. Espero que o senhor tenha entendido de uma vez por todas que a felicidade e o bem-estar da sua filha vem em primeiro lugar.